Nesse vídeo, que é o segundo vídeo de dia de jogo, a gente costuma fazer o 10 fatos sobre, 10 pontos sobre a partida em questão, né? Onde a gente pega várias histórias e tenta desmembrá-las de maneira breve ali, mas tenta mostrar quanta coisa tá por trás de um jogo, né? Individualmente, coletivamente, na história dos jogadores, na história do Atlético, só que é uma final. E eu acho que, às vezes, na final, você tem que ter um olhar um pouco diferente para situações importantes. Eu não quero falar sobre 10 histórias, eu quero falar sobre uma história. A história de um clube que se tornou o maior clube do seu estado. A história de um clube que se tornou até maior do que o campeonato do seu estado. A história de um clube que tem obrigações, que tem responsabilidades por ter virado o maior e o melhor. O Atlético lutou muito para chegar onde ele chegou, mas é aquela velha história. Grandes peitos, grandes conquistas, exigem grandes responsabilidades. E o Atlético conquistou muito. É natural que ele tenha mais responsabilidade. A gente tá aqui pra falar sobre a grande possibilidade do Atlético enfileirar mais um título paranense. A grande possibilidade do Atlético começar mais uma temporada de forma extremamente vitoriosa. Isso é muito legal. Como foi na temporada passada, como foi no tricampeonato ali de 18, 19 e 20. Como foi em 16, acho que o Atlético tem que estar sempre conquistando, sempre conquistando, sempre conquistando. Então, repito, o maior clube do estado tem que ser o maior campeão do estado. E eu acho que o Atlético tem que buscar isso temporada atrás de temporada e até aproveitar as brechas que o rival vem dando. Já que o rival vem se mostrando muito competitivo nesse cenário de disputa de título paranense. Mas, repito, o Atlético tem grande responsabilidade. O jogo, por ser uma final, ele já é um jogo mais truncado. É importante a gente entender isso. E não é porque é final de campeonato paranense. Final de Champions League também é mais truncado. Final de Copa do Mundo também é mais truncado. Por quê? Porque ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar, mas, automaticamente, ninguém quer perder. Automaticamente, ninguém quer se expor. E ainda mais, um time que sabe que o outro é melhor que ele. O Maringá pode tentar ficar um pouco a bola, pode tentar levar algum perigo, pode tentar finalizar. Mas, ao mesmo tempo, ele vai fazer isso tudo sempre de forma muito cautelosa. Ao mesmo tempo, ele vai fazer isso de forma não se expondo e sabendo que, a partir do momento que ele ataca o Atlético de peito aberto, ele pode ser ferido. E, a partir do momento que ele ataca o Atlético de peito aberto, ele abre uma brecha para o Atlético machucar ele. O Maringá também trabalhou muito para chegar nessa final. Talvez tenha trabalhado até mais que o Atlético. É muito mais fácil para o Atlético chegar nessa decisão que para o Maringá. E eu não tenho dúvida alguma disso. E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Porque o Atlético, repito, é o maior e o melhor clube do estado. Então, talvez, eles favorizem até mais o fato de estar nessa final. Só que é isso que o Atlético não é que não pode permitir. O Atlético tem que contornar. Eu acho que isso não vai ser alterado. É maior para o Maringá. É importante para a gente que o Atlético esteja em todas as finais possíveis de campeonato paranaense. Mas é mais importante para eles. Da mesma maneira que chegar em uma final de Libertadores para a gente tem um peso muito grande. E para outros clubes que já estão mais acostumados nem tanto. Por exemplo, no Boca Juniors. Mas assim, se a gente for disputar uma final de Libertadores com o Boca, o Boca vai querer ganhar. O Boca vai fazer de tudo para ganhar. Não tem essa de, ah, não tem. Então, o jogo vai ser truncado. Ponto. O jogo vai ser de muita disputa. Ponto. O Maringá nas semis finais contra o Coritiba teve cerca de 300, 370 confrontos vencidos. O Atlético teve menos de 190. Isso significa que o Maringá é melhor que o Atlético? Não. Significa que a característica do jogo do Maringá também é de disputa. A característica do jogo do Maringá também é de muita disputa física. E como o Atlético pode contornar um cenário que é muito mais um jogo lutado, um jogo guerreado do que um jogo jogado? Às vezes você precisa tocar conforme a música. Às vezes você tem sua identidade. Às vezes você tem sua característica. Mas uma palavra que a gente percebeu que é muito importante ao longo desses primeiros meses de 2023, de 2024, foi a adaptação. O trabalho do Osório não quis se adaptar, meteu o pé. Então talvez parta do Atlético, que é o maior, que é o melhor, a humildade de se adaptar ao cenário. A humildade de entender a importância para o rival, para o adversário dessa final, que é o Maringá. E entender como ele pode ser um adversário mais difícil para o Maringá. Porque se o Atlético tentar, posse de bola daqui, posse de bola dali, posse de bola daqui, posse de bola dali... Cara, o Maringá vai entrar duro uma, vai entrar duro duas, vai entrar duro três. Quando você vai ver, vai ter um contra-ataque perigoso, um a zero os caras, o jogo que os caras queriam. Então assim, a gente também não pode oferecer o jogo que os caras querem. A gente não pode oferecer o jogo que eles se sintam mais confortáveis. Se eles querem guerra, a gente vai para a guerra. Escalam um time mais físico. Esteja preparado para ganhar divididas. Esteja preparado para também atrair eles e deixar eles preocupados quando a gente for atacar as costas deles. Esteja preparado para ser um time que vá buscar, pelo menos nesse jogo de ida, longe da Arena da Baixada... Uma vantagem na luta, na disputa, na competitividade, no anímico. Eu não quero ver uma grande partida... Calma. Eu não espero ver uma grande partida de Christian. Eu não espero ver uma grande partida de Zabelli. Eu não espero ver uma grande partida de Fernandinho. Mas eu quero ver o Eric desarmando muito. Eu quero ver o Christian desarmando muito. Eu quero ver o Canob pressionando muito. Eu quero ver o Pablo se doando e não deixando o zagueiro deles pensar. Porque se o Atlético iguala no anímico... Se o Atlético iguala na porrada... Se o Atlético iguala na luta... A qualidade vai falar mais alto. Pensa que são várias balanças. A vantagem do Maringá na teoria é qual? Esse jogo físico, esse jogo de disputa... Esse jogo de muito confronto ali o tempo inteiro. De muita dividida o tempo inteiro. Então o que a gente tem que fazer? Você tem que tirar valor desse jogo. A gente tem que igualar nesse jogo. Porque aí sobra outra balança. Sobra a balança técnica. Que talvez seja a balança mais desregulada. Talvez seja a balança mais a favor do Atlético. Talvez seja a balança que a gente... Realmente possa fazer diferença nessa final. Eu estou sentindo que o Atlético... Ele não vai perder essa oportunidade de ser campeão paranaense. Ser campeão paranaense é uma oportunidade muito legal para o clube. Ser campeão paranaense é uma oportunidade... Muito relevante para tudo que a gente quer construir na temporada. É só o início. Mas é um início campeão. E cara, a palavra campeão no futebol... Ela tem que ser talvez a mais valiosa. Porque talvez seja a mais difícil. Ser campeão é muito difícil. Seja do paranaense, seja da Copa do Mundo. Então assim, repito. O Atlético não pode perder essa possibilidade. Se for para dar butinada, que debute nada. Se for para se impor na porrada, que se impõe na porrada. Se for para ganhar... Assim, mostrando que é time... De ganhar dividida e de lutar e de guerrear... Que faça. Mas que traga essa taça. Ou pelo menos que traga essa vantagem para a Ana Baixada. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Daqui a pouco tem live. Espero vocês.